Fala aí galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Bruno de Moura e esse canal tá bateando. E aí galera, como aí vários de vocês já sabem, eu tenho 31 anos e eu não sou da geração do TikTok, né? A maioria de nós aqui não somos, mas é uma geração aí que tá bombando, uma rede social que tá bombando e é a primeira vez que eu entro no TikTok e eu vou mostrar nesse vídeo, né, a visão de alguém com 30 anos vendo o conteúdo do TikTok. E eu queria mostrar pra vocês, né, mais jovens, como a gente, acima dos 25, 30 anos aí, vê o TikTok e também conteúdo desse tipo, conteúdo rápido, que a gente foi criado aí com o YouTube, um conteúdo mais demorado e tal. E eu comecei a selecionar aqui e esse primeiro vídeo é meio curioso. Fica pra mim, eu sou muito baixinha. Galera, por que que tudo hoje é pra rebolar a bunda ou pra chamar atenção, sabe? Tipo assim, eu tenho certeza que essa mina aqui deve ter talento pra poder fazer muita coisa, mas sempre é pra poder jogar uma sensualidade e um negócio que é, tipo, muito infantilizado. E o mais curioso, galera, é o seguinte, 3.600.000 likes num vídeo desse, 52.000 comentários. É um negócio absurdo, né? Vamos ver se eu encontro mais alguma coisa aqui. Dancinhas. 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 E é algo que também faz muitos artistas sendo famosos hoje em dia, né? É a dancinha que chama atenção. Mas... Precisa de tanta dancinha? Só pra chamar atenção? Sei lá, né? Tô ficando velho, galera. Sei lá, não combina muito com isso. Então, pequeno... aqui já é um vídeo eu não sou muito chegado em futebol mas é um vídeo legal sofrência exagero e tal engraçadinho gostei eu não gosto de rebondar a molecada vai clicar vai querer ver em um vídeo desse aqui deu oito sete mil e quinhentas curtidas eu gostei dessa dancinha aqui achei legal eu gostei da música eu sou mulher conservadora brasileira e eu estou com bolsonar a mão dele eu não largo não sou bolsonete bolsogata bolso diva bolso linda a política política a galera zoando isso aqui né cara pelo amor de deus legal legal that girl's got some serious squirrels in her pants gostei gostei da dança a música não mas a dança gostei sai cachorro mano pinte ele é muito nosso bichinho é foda a minha geração galera né 31 enfim de 30 para cima aí a gente viu a copa do mundo né a de 2002 eu era criança né tinha 11 anos e viu o Brasil ser campeão mundial e então a gente passou muito por isso daí de pintar a rua gente e aí e aqui que você tá a gente tem mais um e se você tem que passar a gente tem mais um e aí 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 que tenha voltado aí pra poder curtir de novo, né, que era muito legal. Eu gostava. A menininha dança muito. Vamos ver mais uns dois aqui, galera. Opa, amigão, você sabe onde é que fica a Rua Pepino Grosso? Um chip. Esse tá endereço da favela. Ah, não, obrigado, obrigado. Mete bala, tio. Aí, menina, passa tudo, senão eu te dou um tiro. Mete bala, tio. É uma porra nenhuma. Eu tô. Você quer? Ah, caca. Oh, vai na prática. Tô, 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 tô. Pode nem ouvir música mais, gente. Ai, galera, eu falava pra você aí, viu? Nem tem que comentar, cara. Seguinte, esse vídeo não era pra ser tão engraçado, era mais pra mostrar a reação, né? Eu, primeira vez realmente que eu estou entrando no TikTok, a galera comenta bastante, mas eu queria ter minha primeira opinião aí sobre essa rede social. O que que eu reparo, galera, é que qualquer vídeo faz muita visualização, né? Esse, por exemplo, aqui do Leozinho Lemos, deu um milhão e cem mil curtidas em dois dias. Então, o algoritmo é absurdo, né? E o moleque tem quase nove milhões, oito ponto oito milhões de seguidores, com cento e trinta e seis ponto dois milhões de curtidas. É um negócio absurdo, galera. O algoritmo deles é muito rápido. Galera, a ideia do vídeo era essa. Era simplesmente reagir a alguns vídeos aí. É a primeira vez que eu entro no TikTok. E o que mais me chama atenção é a questão do engajamento, né? Por exemplo, esse vídeo aqui, ó, tem um ponto um milhões de curtidas, né? Esse Leozinho aqui, ele tem oito ponto oito milhões de seguidores e cento e trinta e seis milhões de curtidas nos vídeos dele. O algoritmo é algo absurdo, né? E eu achei muito curioso isso. O poder de multiplicação, né? De viralização do TikTok. Capaz que eu faça alguns conteúdos aqui pro TikTok mais pra frente, mas por enquanto ainda não. Eu tô querendo fazer conteúdo agora pra Twitch e expandir o YouTube. Tem alguma coisinha também no Instagram e Facebook. Mas principalmente YouTube, que é o que eu mais gosto. É o que eu consumo e é o que eu gosto de produzir também. E galera, quem viu aí o último vídeo, eu fui na feira, né? Comprar uns bonequinhos e tal. E comprei o Charlie Brown. Tem também esse daqui, ó. Achei bem legal. E tem muitos outros aqui. Tem o Snoopy. Um desenho aí dos anos 80, 90 e tal. Bem legalzinho. E daqui a pouco eu vou tá pintando a madeira aqui pra fazer a prateleira, né? Pra colocar o CPU, colocar os bonecos, enfim. Montar a sala aqui. E eu vou tá mostrando pra vocês aí o resultado depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem, nada com nada. É só pra encher linguiça mesmo. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal pra poder nos ajudar. Vão chegar 1.200 essa semana. Falta pouquinho. Falta 47 inscritos. Deixa o like, nos ajuda aí. E eu espero que a semana de vocês seja maravilhosa. E desejo pra vocês duas coisas. Saúde e sucesso. Tamo junto, galera. Que Deus abençoe. Valeu! Tchau, tchau.